Hoje regressamos a mais umas Terças do Bem com uma convidada muito especial, que é aqui a nossa Dona Teti, Dona Elsie. Hoje vai fazer companhia aqui nas nossas Terças do Bem, porque vamos falar sobre adoção e animais. Se vocês ainda não conhecem as Terças do Bem, é um espaço que nós temos aqui no canal, onde falamos sobre experiências e também sobre tópicos um bocadinho mais densos e que normalmente não são muito mencionados aqui no YouTube, de uma forma bem descontraída e informal. E eu já há algum tempo que queria pegar neste tópico da adoção e falar um bocadinho sobre a minha experiência com a Elsie, passado estes dois anos. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu fiz um vídeo sobre a adoção da Elsie, mesmo quando ela era bem piriri, portanto se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo para vocês poderem ver. É amoroso, porque ela era mesmo, mesmo piriri, era amorosa, pequenininha, linda, maravilhosa. Agora está este pequeno monstrinho de 20 quilos. Eu acabei por falar mais sobre a minha experiência em adotar um animal, sobre o processo e não tanto como é que tem sido esta experiência, como é que é a adaptação de nós vivermos com o animal, porque também tem toda a sua ciência, acreditem. E desde já, se vocês conhecem alguém que esteja a pensar em adotar um animal, eu peço que vocês partilhem este vídeo e que talvez passem este meu testemunho a outra pessoa, porque é realmente importante pensar muito bem se vocês querem esta decisão para a vossa vida ou não. Eu sei que pode parecer muito dramático, mas verdade seja dita, eu acho que as pessoas romantizam um bocadinho a adoção e o facto de ter um animal em casa e existe muita responsabilidade agregada a ter um animal, a ter esta responsabilidade que não é apenas de um ano, mas sim da vida inteira do animal e há muitos animais que duram 12, 15 anos, por isso é uma responsabilidade para a vida, eu diria. E eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência disso e que entendam que se estão a pôr numa grande responsabilidade. Eu própria, quando fui buscar a Elsie, não tinha noção da responsabilidade que era e agora que sei que é passar por todo este processo, sem dúvida que faz todo o sentido que a adoção não seja um processo facilitado, mas que seja um processo mais denso e mais demorado exatamente para a pessoa compreender a responsabilidade que é. Eu na altura quando adotei a Elsie senti que o processo foi muito burocrático, porque não fazia muito sentido, mas depois eu percebi exatamente o porquê da maioria das associações ter este método de ter uma entrevista, de poderem visitar a casa da pessoa para ver se existem ou não condições, se a pessoa realmente está disposta e tem consciência do salto que está a dar. Sinceramente não me faz sentido neste caso falar novamente sobre a adoção, portanto se vocês tiverem curiosidade em saber como é que funciona a associação da Milu, que foi onde eu fui buscar a Elsie, vocês podem ver este vídeo e perceber um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam, mas eu vou falar da minha experiência em ter um animal em casa e principalmente de ter um animal adotado, que eu acho que é sempre um bocadinho diferente e quando falam em adotado é vocês não perceberem muito bem a origem do animal ou qual é a raça do animal. No meu caso específico é Elsie a rafeira, ou seja, não tem uma raça identificada e daí ser um bocadinho mais complicado, diria, de saber lidar com o animal, porque quando vocês têm um animal de raça, normalmente já existem características que são identificáveis naquele animal, seja a nível de comportamento, seja a nível de disciplina, mas no caso dos nossos amigos rafeirinhos, e não estou de todo de denegrir ou a tentar rebaixar o facto do meu animal ou de outros animais serem rafeiros, pelo contrário, eu acho que os rafeiros são os belos tanques de guerra, diria, porque são super resistentes, são animais que são super docinhos, super impecáveis e não sinto de todo que a raça é que defina a tossura ou o animal ser mais especial ou menos especial. O que eu estou a tentar aqui clarificar é que acaba por ter um trabalho um bocadinho diferente, porque vocês não compreendem como é que o animal se vai comportar em certo ambiente ou em certa situação e isso pode dificultar e dar um bocadinho mais de trabalho do que outro animal. Um caso muito específico relativamente aos rafeiros é a questão do peso ou do tamanho do animal. É muito difícil especificar qual será o tamanho final, por assim dizer, do animal quando ele atinge o animal, que é mais ou menos a altura em que o crescimento fica mais estável e que o animal não cresce muito mais. E no meu caso, disseram-me que a Elsie teria 12 kg no máximo, quando na verdade a Elsie tem 21. E acabou por ser um animal muito maior do que eu estava à espera, mas não foi obviamente por isso que fui devolvê-la ou que decidi ficar sem ela. Mas é uma coisa que vocês devem ter isso em consideração e não podem simplesmente esperar que seja algo totalmente específico, porque eu própria agora olho para trás e rio-me quando me dizem que a Elsie ia ficar com 12 kg, porque era completamente impossível isso acontecer. Aliás, uma das coisas que vocês podem logo reparar é pelo tamanho das patinhas dos animais. Normalmente, se o animal tem uma pata maiorzinha comparativamente com o resto do corpo, significa que provavelmente vai ser um animal de porte médio, assim mais para o grandinho do que propriamente um animal de médio a pequeno porte. Portanto, são pequenas coisas que provavelmente pessoas que não têm o hábito de estar com animais ou que não têm grandes conhecimentos, tal como eu não tinha na altura, não vão conseguir identificar e hoje em dia eu olho e penso como é que eu alguma vez achei que a Elsie ia ficar só com 12 kg. Falando agora especificamente do crescimento e do desenvolvimento da Elsie face à minha vida, eu quando fui buscar a Elsie foi numa altura em que eu tinha me mudado há pouco tempo aqui para casa, eu estava a viver pela primeira vez sozinha e, acreditem, foi um turbilhão de emoções porque é uma grande responsa de gado. Eu acho que as pessoas não têm consciência disso e muitas das vezes pensam ah, eu vou viver sozinho, vou arranjar uma companhia, eu própria pensei nisso, portanto, eu não estou aqui a julgar ninguém, simplesmente estou a falar da minha experiência e totalmente hoje olho para trás e penso que foi se calhar um bocadinho responsável da minha parte. E eu acabei obviamente por receber as consequências porque foi tudo assim um bocadinho overwhelming para mim, porque eu tinha acabado de mudar nem há dois meses, fui buscar a Elsie e a responsabilidade face às coisas que eu tinha enquanto nova adulta, diria, responsabilidades com a casa, contas, todas essas coisas que eu ainda me estava a ambientar, eu ainda fui buscar uma responsabilidade maior. A Elsie quando veio para mim ainda por cima estava com febre, tinha muitos parasitas e nunca me foi dada a garantia que ela iria sobreviver. Disseram-me sempre para eu ter muita atenção porque ela era um caso muito delicado e eu decidira mesmo a aceitar o desafio, se bem que lá está, eu não sabia no que me estava a meter e não tinha grande consciência do que é que era ter esta responsabilidade agregada a mim, principalmente na altura que foi, entendem? E para mim foi um bocadinho overwhelming e houve momentos em que eu olho para trás e até me sinto triste de alguma vez ter pensado nisto, mas que eu pensei mesmo o que é que eu fui fazer e estou-vos a ser mesmo, mesmo sincera, eu ali na fase dos 5, 6 meses da Elsie eu pensei muito o que é que eu fui fazer porque eu chegava do trabalho, aquele trabalho das 9 às 6 que eu tinha, ainda gravava vídeos para o YouTube e tentava agilizar e organizar tudo aqui em casa o que não era nada fácil lidar com estes dois trabalhos ao mesmo tempo porque sim, o YouTube eu sempre levei muito a sério e portanto para mim era um trabalho, tinha horários a cumprir tal e qual como se fosse o trabalho das 9 às 6 que eu estava a ter na altura e chegar a casa e ainda ter que obviamente dar atenção, dar carinho a um animal era muito complicado principalmente naquele estado inicial em que vocês têm que ensinar o vosso animal a fazer as necessidades no sítio certo, a comer certinho, a portarem-se bem, não é Teti? Porque ainda por cima a Elsie sempre foi um cão muito ativo, que teve muita energia felizmente ela agora está bem mais calminha e isso também veio com a idade obviamente mas quando eles são cachorrinhos eles têm muita energia e querem brincar e querem a vossa atenção e nem sempre é muito muito fácil, eu lembro-me que houve um dia, e sou-vos mesmo sincera isso até me custa a dizer, mas é verdade, houve um dia que ela não parava de correr ela estava só às voltas no sofá, eu estava completamente exausta nesse dia e eu estava no sofá e ela não parava quieto um segundo, ela não conseguia sossegar e eu juro-vos que eu vim para o quarto sozinha, fechei a porta e eu desatei a chorar porque sentia que era tanta responsabilidade e tanta coisa para ele lidar ao mesmo tempo que honestamente eu não me sentia confortável, não me sentia bem com a situação e achava que não estava a fazer o meu melhor trabalho no que tocava a Elsie e isso também me deixava muito triste porque obviamente vocês tendo um animal vocês querem sempre que ele seja o mais feliz possível e que vocês tenham atenção para ele e portanto para mim foi uma fase assim um bocadinho complicada ali os 5, 6 meses dela, quando ela ainda estava um bocadinho quieta e não percebia muito bem como é que funcionava também a dinâmica aqui em casa eu não vos quero assustar de todo porque sem dúvida que uma das melhores coisas do mundo é a minha Elsie e eu ter este animal comigo é assim a coisa mais especial que eu já alguma vez tive na vida eu sei que para algumas pessoas é um bocadinho extremo comparar um cão a um filho mas no meu caso específico a Elsie é como se fosse minha filha a responsabilidade é exatamente a mesma como eu costumo dizer é alimentar, é dar carinho, é dar atenção, é dar raspanetes quando é necessário é preciso levar à rua, é preciso levar ao médico portanto acaba por ter aqui uma grande responsabilidade eu vou de férias, eu tenho que deixar a Elsie no hotel por isso a adoção do animal passa por muito mais do que apenas um animal fofinho que vocês vão ter dentro de casa tem muita, muita coisa agregada seja a nível financeiro, seja a nível do vosso tempo, da vossa disposição existe muitas situações em que se calhar pessoas que não têm animais não entendem tão bem isto mas que eu tenho que dizer, olha pessoal, hoje não dá para jantar porque a Elsie ficou o dia inteiro em casa e eu tenho que ir ter com ela pessoal, não dá para fazer isto hoje porque eu tenho a Elsie, tenho responsabilidades, tenho que vir alimentar, tenho que vir passear e até mesmo vocês próprios quando começam a entrar na rotina de ter um animal e de ter estas responsabilidades agregadas vocês próprios não têm coragem de simplesmente dizer ah não, olha, eu hoje vou deixar a Elsie mais de não sei quantas horas sozinha não vai jantar até às 11 da noite não vai passear até às 11 da noite entendem? existe sempre uma preocupação tal como se fosse um filho e muitas das vezes há algumas pessoas que não entendem isso porque não têm animais e acham que não faz muito sentido uma pessoa depender assim tanto mas quando vocês vão buscar é exatamente isso o compromisso que vocês estão a assinar quase relativamente a qualidades e coisas que eu admiro na personalidade da Elsie ela é uma cadela muito dada a toda a gente ela adora animais e adora pessoas ela é muito calminha quando estamos aqui apenas eu e o Tommy sou sincera porque ela quando vê pessoas novas ela fica demasiado entusiasmada e ela é um cão de 20 quilos então o puro entusiasmo dela transmite-se em saltar para cima das pessoas e 20 quilos não é muito agradável de levar assim com um esticãozinho destes e isso é uma coisa que realmente eu e o Tomás tentamos cada vez melhorar mais nela outra coisa que nós também fizemos aqui em casa por exemplo foi contornar um comportamento errado da Elsie que era o facto de ela fazer xixi nas carpetes da sala então o que é que nós fizemos? arranjámos uma barreira e com isso ela acabou por se desabituar a fazer o xixi nos tapetes porque ela costumava fazer isso à noite quando nós nos íamos deitar por isso a partir do momento em que existiu algo físico ali a separá-la deste espaço porque nós não temos uma porta ligada à sala acabou por ajudar a Elsie a perceber que aquele espaço nem sequer era permitido à noite então isso facilitou imenso outra coisa que nós também tínhamos muita dificuldade era deixar a Elsie com a casa toda só para ela porque chegávamos a casa e era uma festa ela muitas das vezes era criativa e fazia assim uns pequenos disparates e arruinou aqui algumas coisinhas em casa não foi, dona Elsie? principalmente quando era mais pequenininha portanto foram coisas que nós fomos aprendendo a contornar hoje em dia a Elsie é um cão que fica com a casa toda para ela ela não há sítio que ela não possa entrar enquanto estiver aqui sozinha em casa é um cão muito maguinho, muito doidicho da minha dona mas que faz aqui assim uma diferença nesta casa que é uma coisa incrível aliás a Elsie ajudou-me bastante na minha ansiedade porque eu tinha muita ansiedade quando ia dormir às vezes não conseguia descansar bem e desde que eu tenha a Elsie isso mudou bastante porque é incrível o quanto eu me sinto confortável e feliz a dormir com ela ela dorme aos nossos pés aqui na cama e é uma diferença gigante todos os dias eu ter a Elsie aqui comigo porque é uma companhia constante mesmo quando o Tomás não está e ajuda-me realmente a sentir-me mais tranquila, a sentir-me mais protegida os animais têm esse impacto e eu sem dúvida que sinto uma grande, grande diferença e hoje em dia por exemplo não conseguia sequer imaginar não estar aqui com o meu vicinho aliás quando ela vai para o hotel é o maior sofrimento nesta casa porque é um vazio que é inexplicável e eu e o Tomás estamos sempre a dizer isto, nós não sabemos o que é que vai ser da nossa vida sem esta doçura porque é a nossa menina, é a menina dos nossos olhos e é uma coisa assim, um amor inexplicável e um amor muito doido mas muito bom e é das coisas mais bonitas que eu já fiz até hoje foi mesmo ter adotado um animal apesar de lá estar ser um trabalho, ser um grande compromisso é uma das coisas mais gratificantes é vocês também sentirem que o vosso animal todos os dias vos agradece através de comportamentos de olhares pequenas coisinhas que eles fazem que são assim agradecimentos do tamanho do mundo e estas foram as nossas terças do bem eu sinto que neste vídeo falei-se um bocadinho all over the place mas verdade seja dita eu tentei ao máximo falar-vos não só da minha experiência mas também das coisas boas, das coisas más das coisas que eu acho que são importantes vocês terem em consideração quando vão adotar um animal se vocês tiverem interesse eu vou deixar mais uma vez aqui o vídeo da adoção da Elsie para vocês poderem ver e poderem ter noção também de como é que é feito o processo hoje em dia esta guduchinha tem dois aninhos e está aqui linda e maravilhosa não é meu amorzinho? é uma leonina, ela é doida não é? é muito teimosa não é meu doce? e espero que vocês também tenham a sorte de encontrar um animal assim que vos encha completamente o coração e que vocês todos os dias tenham entusiasmo de chegar a casa e ver estas coisinhas boas à vossa espera que é a melhor coisa do mundo por isso mais uma vez espero que vocês tenham gostado se tinha Dona Tantelty e espero que este vídeo vos ajude de alguma maneira um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau manda beijinhos tetinho tchau tchau